Durante a tarde deste sábado, o Grupo Tático Especial da Polícia Civil de Sousa conseguiu cumprir quatro mandados de prisão expedidos pela Justiça Sousense, além de apreender o menor de 16 anos, acusado de furto e tentativa de homicídio. Na operação foram presos Olímpio Ferreira Rocha Neto, Giovanni Soares da Silva, de 19 anos, Adalto Patrício Almeida, de 32 anos e Damião Querles Martins dos Santos, de 23 anos. Todos os acusados respondem na Justiça pelo crime de roubo. Os agentes do GTE apreenderam ainda o menor de 16 anos, além de um revólver calibre .38 com seis munições intactas. A arma apreendida foi encontrada em cima de um guarda-roupa na residência do menor. Segundo a Polícia Civil, o menor infrator é acusado de furto e uma tentativa de homicídio. O revólver, juntamente com o menor, foram levados até a delegacia e apresentados ao delegado platonista. Já os outros presos foram conduzidos até a colônia penal Agrícola de Sousa, onde ficaram à disposição da Justiça.